Alô meus amigos, saudações ao Vilegras e um abraço pra você que está nos acompanhando nesse exato momento aqui no canal do Baixate Sport pra saber as principais informações desse domingo, domingo de clássico lá na Arena do Corinthians, o Santos em busca de mais uma vitória pra poder se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento e começar a pensar mais alto nesse campeonato brasileiro. Então vamos falar muito a respeito disso, hoje tem pré-jogo a partir das 17 horas, nós estaremos também falando tudo desse clássico e você vai acompanhar também pelo nosso canal do Baixate Sport. Mas agora gostaria que você pudesse dar aquele like pra poder ajudar a gente a divulgar o nosso trabalho pra outros santistas espalhados pelo Brasil e pelo mundo inteiro e eu ficaria muito grato se você fizesse isso, dando aquele like, não custa nada, né amigão? Não paga nada pra dar o like e principalmente pra poder ajudar os outros também a ficarem por dentro das principais notícias do Santos, como também fazer a sua inscrição no nosso canal, né? Você poder compartilhar o nosso vídeo pra que outros santistas, né? Que ainda não conhecem o nosso trabalho, possam também participar e fazer a inscrição no canal pra concorrer a camisa do Santos Futebol Clube. Bom, vocês estão vendo aí atrás, né? Duas fotos que eu tirei no pier aqui em São Vicente, uma cidade vizinha, Santos, né? Divisa de Santos, São Vicente, né? Tudo junto ali, onde o prefeito da cidade acabou fazendo uma homenagem ao Pelé, uma homenagem muito bonita, porque essa praia do Gonzaguinha é uma das praias mais bonitas aqui da nossa região, é uma praia que tem um lado natural que é lindo, 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 você tem imagem da Ilha Porchat, todo mundo conhece, é uma um local também maravilhoso, né? E o Gonzaguinha fica entre o Ilha Porchat e a Ponte Pêncio, né? Que é a ponte que faz você passar pra cidade de Praia Grande. Então, nesse trajeto aí, nesse ponto turístico aqui de São Vicente, o prefeito teve a ideia de fazer essa homenagem ao Pelé, ele que é santista também, santista mesmo, fanático, torcedor, sempre tá na vila, né? Caio Amado, prefeito Caio Amado, né? Que vem fazendo um belíssimo trabalho também aqui em São Vicente, a gente tem que enaltecer, quando a pessoa trabalha pela comunidade, trabalha pelo município, a gente tem que falar e bater palmas. E o Caio Amado tá merecedor agora dos elogios, porque ele vem fazendo uma revolução aqui na cidade em termos de obras, estrutura, isso é muito legal. Mas essas duas fotos, essa que eu estou perto do rei, né? Ela fica voltada, voltada pro mar ali e tá olhando pra Ilha Porchat. E é uma estátua de ferro, né? Fundido, vazada, pô, ficou muito bonito. E do lado de cá, na outra, é o número 10, com a coroa, também que dá de fundo a praia, né? A areia da Praia do Gonzaguinho. Lá atrás, você tem ali a areia, tudo, e a avenida, enfim. Você que nunca veio pra São Vicente, se você tiver a oportunidade de vir uma vez aqui pra região da Baixada Santista, vai pra Vila Belmiro, né? Vai pra Santos, vem aqui, porque é perto. Você é muito perto, a distância da Vila, pra onde eu estou falando, que é o Pier do Pelé. E você vem fazer uma visitação, pra tirar uma fotografia ali. Eu quis homenagear, eu quis trazer isso hoje, porque me parece que é um momento muito legal, pra gente continuar elogiando e enaltecendo o maior jogador de todos os tempos. Como o prefeito daqui foi inteligente, né? Porque agora passa a ser um baita de um ponto turístico, que muita gente para nesse ponto pra tirar fotografia, marcar sua presença, então você que nunca veio pra região, a hora que tiver a oportunidade, você vai ter aí a chance de tirar uma foto, né? Com essa estátua do Pelé e também o número 10 ali, tá bom? Parabéns, parabéns. Bom, vou falar desse Santos, o técnico Marcelo Fernandes, ontem mesmo já fez aquele trabalho, a delegação subiu logo depois do almoço pra São Paulo e o time já está escalado e definido, não tem nenhum tipo de problema, vai de João Paulo, Joaquim, Basso e Dodô, aí você tem o Lucas Braga, Rincol, Jean Lucas, Lucas Lima e Kevenson e no ataque Marcos, Leonardo e o Soteudo, esse é o time do técnico Marcelo Fernandes que busca aí mais uma sequência de vitórias, foi interrompido aqueles três jogos que o Santos fez e conseguiu bons resultados, né? Os jogos que o Santos acabou fazendo contra o Bahia, contra o Vasco e contra o Palmeiras, foram três vitórias seguidas, aí perdeu com o Bragantino, depois perdeu com o Internacional, nesse meio de semana aconteceu uma boa vitória contra o Coritiba, difícil, porque o hábito também acabou prejudicando, mas o Santos venceu e agora tem essa sequência. O importante é que o Santos hoje está com 33 pontos, Corinthians 36, confronto direto, uma vitória e o Corinthians vai cair, porque o Santos passa em número de vitórias e assume a posição do Corinthians, é lógico, joga o Corinthians pra baixo e o Santos segue adiante em busca de sair dessa zona de rebaixamento. Na sequência tem o Flamengo, depois vai ter aí o Cuiabá, aí volta a sair contra o Goiás e retorna contra o São Paulo na Vila, são os jogos que o Santos vai ter pela frente nesse exato momento. A arbitragem vai ficar por conta do árbitro Anderson Daronco, que é um árbitro muito rigoroso, tem horas que ele inverte faltas demais, tem horas que ele ajuda o time da casa, vamos ver como é que ele vai se comportar depois do último jogo, né, como o Wagner Nascimento errou e o VAR acabou indicando que não tinha sido o Pélot, ele confirmou o Pélot, aí a comissão de arbitragem disse que ele errou, quer dizer, naquele momento ali, naquele erro, o Santos poderia se ferrar, né, mas vai fazer o quê? Foi punido? Não foi, e é isso que é o problema, a gente tem que torcer para que o Daronco possa fazer um bom jogo e não prejudicar o time da Vila. Torcer também para Marcos Leonardo, o atacante que já está merecendo uma convocação para a seleção brasileira e está se fazendo um nome legal para cima dele, porque o próprio Fernando Dini já disse que é um centroavante que tem um grande potencial e uma dessa pode ter uma chance de ser convocado, não comece jogando, mas comece a trabalhar com a seleção brasileira, o que seria muito importante até para o Santos, né, vender esse atleta lá na frente por um valor maior, o que seria a própria multa contratual. A multa do Marcos Leonardo é 70 milhões de euros, né, então se quiser vender o jogador, paga a multa, ele é um baita de um jogador, vai arrebentar na Europa, então o Santos tem que tirar proveito de tudo isso. Bom, jogo dezenove e trinta, opa, dezoito e trinta, o jogo é dezoito e trinta, dezessete horas, começamos com o nosso pré-jogo, com toda a equipe show de bola, para analisar esse jogão entre Santos e Corinthians, Corinthians e Santos, infelizmente, continua sendo jogo de uma torcida só, o Corinthians vai vender quase quarenta e três mil ingressos para esse jogo, pressão total da torcida do Corinthians, mas o Santos se dá bem jogando contra a torcida, né? Então, vamos ver como é que o time se comporta e consiga aí, consiga vencer ou pelo menos sair de lá com empate, o que seria um ótimo resultado, que é um clássico e clássico tudo pode acontecer, tá bom? Quero você participando do pré-jogo, dando o seu papite, fazendo um comentário e não esquece, meu amigo, de dar aquele like no finalzinho aqui do nosso noticiário, como também fazer inscrição no nosso canal, beleza? Forte abraço a todos, saudações albinegras e até a próxima, tchau!